Esses caras podem ficar só um pouquinho famosos, já começam a vir de táxi, já começam a... Tá me vendo? Tudo bom, tô aí. Como é que você tá marcando? Tudo bom, bom dia? Chegou o dia de te operar, você, hein? Hoje você entra na faca, hein, cara? Hoje eu entro na faca. Você não escapa não, viu? Vai ser, aqui não vai ser lá. Não, vai ser lá, aqui a gente só vai pegar os exames. Não tem como correr, não. Não tem como correr, não, meu amigo. Vamos lá. Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Vamos pegar os seus exames, tá bem, também. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Vamos pegar os seus exames pra gente ir lá operar esse oi aí, pra você parar de lacrimejar aqui, ó. Vai ser uma operação estética, rapidinho. Tá bom. Três dias você tá liberado. Não faz isso comigo, não. Passar o final de semana, depende da doutora que vai falar, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com você. Ô, que que é isso aí, cara? Você tá com carteira nova? É, aí. Ó, que chique, hein? Abre aqui, só que não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Tá duro ainda? Tá duro. O que é que te deu essa daí? Marco. Aê, da ateliê do Marcal, diretamente? Marco tá no aqui. Ih, amigo, ó. Pra guardar documento, pelo menos serve, ó. Tem vintão aí, dá pra gente comer um, tomar um café. Aê, presta que o Regi pode pegar seus exames ali. Pera aí, não pode, hein? Fica aí. Vou fugir o povo. Tudo pronto, seus exames aqui, ó. Você falou ali que o de coração, pelo que ela entende, lá você tem mais duas semanas. Duas semanas? Duas semanas? É. Com isso de coração, hein? Então, vou aproveitar, né? Você tem duas semanas aí pra você... Vou morrer, vou morrer, então. Não tem nada, você vai ver muito, seu velho. Vambora. Vamos. O que você tá preocupado, meu amigo? Conta pra gente. Tá preocupado com essa operação, que é um problema, viu? Nunca fiz isso. É que, assim, no olho, você tem que entender que é complicado, né? Anestesia geral e acorda depois de três horas, quatro horas e tem gente que nem acorda. Isso que é o problema. Não. Mas como você tem o problema do olho, tem que fazer, né? Não faz isso comigo, não. Eu tô falando isso. Pelo amor de Deus. Ah, mas anestesia geral, você sabe, né, Marcos? Porque tem perigo de me voltar. Como você tá 80 anos, você tá com 80 anos quase já, né? O risco é maior. Aí eu vou e não volto mais. Ah, aí a casa fica pro Miguelzinho. Não, 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 não. Tá bom, tá. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Vai dar tudo certo. Mas é só quatro horas desacordado só e depois você volta. Eita, meu Deus. Com anestesia geralzinha aí, não dá nada, não. Aí logo já acorda, né? Ah, corta tudo. Logo põe o olho de vidro, o nariz de pica-pau, põe tudo. Ô, louco. Você vai acordar outro, Lars. Já pensou eu. O Lars fica com o nariz de pica-pau. Olho de vidro e o nariz de pica-pau. Pronto. Aí, quando você acordar, outra pessoa. Aí não dá, não. É nada, meu amigo. Não é anestesia geralzinha. A cirurgia é estética. Rapidinho, você vai tá bom. Se Deus quiser. Fica tranquilo. Você vai sair lá. Daqui pra segunda-feira, você sai. Fica tranquilo. Não, não faz isso. Só segunda-feira? Daqui três dias. Não, tá louco. Vamos ver. A doutora que vai falar. Não sei, né? Vamos comer bolachinha lá. É. As enfermeiras vão cuidar de você. Que coisa boa. Pois é. Celulaércio, Celulaércio. Chegou a sua hora, hein? Chegou a hora de eu entrar lá. Onde a gente tá aqui, ó? No Vira, hospital oftalmológico. Você vai operar aqui, meu amigo. Tira o olho. Tira o olho. Tira o óculos aí pra gente ver como é que é seu olho hoje em dia. Esse olho do Celulaércio aqui, ó. A pálpebra dele é pra fora. Você vê que ela é inchadinha, ó. Ela fica pra fora. E aí você fica lacrimejando muito, né? É. E tem esse problema. Então, a cirurgia de hoje é pra melhorar isso daqui, fechar essa pálpebra dele e ele parar de lacrimejar, né? Tá bom. E aí também melhorar a sua visão, né? Que aí você vai ficar melhor ainda. Aí eu... Para de bambear. É. Aí eu paro de beber. Eu só acho que ele bebe, né? Porque ele anda na rua todo... É, tudo parece. Todo torto, né? É, toma acho que eu tomo todas. Toma todas, mas na verdade é a visão, né? É, verdade. Mas melhorou depois que você pôs o óculos? Melhori em 100%. 100%? Você sente agora que tá bem melhor, então? É. O 100% é bem melhor, né? Vai melhorar mais ainda. Vai melhorar agora mais ainda. Vamos lá ver, então. E depois que ele tá indo a faca. Vamos lá. Vamos cortar essa... Cortar esse olho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha você, Lars. Que é o termo que você assinou. Aqui não volta mais não, viu? Assinou já era, cara. Você tá enrolado agora, né? Olha. Vem aqui. Tem um negócio que é bem interessante aqui. Não vai voltar mais. Bota seus lindos óculos ali. Que eu vou te levar ali pra você ver o negócio ali, ó. Opa, rapaz. Você tem que... Ih, cara. Vai quebrar o óculos assim. Você não vai durar muito, não? Tem que colocar direitinho. Isso daí. Pera aí. Deixa eu te ajudar. Aê. Não tá aparecendo Brad Pitt? Tá lindo. Vem aqui. Brad Pitt tá chorando. Brad Pitt essa hora tá chorando. Saber que o Laércio chegou. Vem aqui, ó. Pra você ver o negócio aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui você vai sentar ali. Aqui tem uma bíblia aqui, ó. Você já vai confessando seus pecados. Pera aí. Aqui você já é o confessionário. Se você for dessa pra melhor, já foi, cara. Aqui, ó. A bíblia é bem pequeno. Vamos confessar o quê? Eu não sei. Vai que, né? Não, mas aí eu não confio, não. Não quer confessar nada, não? Não. Se quiser orar aí, ó. A gente deixa você sozinho. Cinco minutinhos aí, você confere. Não? Então tá bom. Então vem. Vamos voltar. Vamos sentar ali pra esperar a sua vez. Aí, agora vai chegar. Ali não é pra isso, não, né? Não, não. Imagina. Não, não. Não, não. Não, não. Não, relaxa. Calma, calma, calma. Calma, é brincadeira. É calma. Relaxa, não é brincadeira. Ó, a doutora Letícia, que vai operar você. Ih, tá em boas mãos, então. Você tá em excelentes boas mãos, viu? Tá aí. Fica relaxada. Ela é um amor de pessoa. E logo mais a gente mostra mais conteúdo sobre ela também. Certo. Vamos lá. Você tá ali, descansa um pouquinho. Tá andando até bem agora, depois dos óculos, ó lá. Mudou até a postura do homem. Não vai morrer não? Não, não vai morrer. Nossa, vai viver até os 100 anos. No mínimo. Você tem muito churrasco pra pagar pra gente ainda. Fica tranquilo, né, Marcos? Eu vou. Só aguardar que a enfermeira vem buscar o cirurgia. Agora não tem mais jeito não. Agora é só esperar. Sua sentença já tá dada. Do outro lado da vida. Ô, meu Deus, não vou botar aí. Obrigado. Não, é tranquilo, Celárcio. Calma. Senta ali. O último papel que você assinou, você falou que a casa de alguma coisa... Deixa eu te explicar, né? Porque as pessoas só tentam falar que até enrolaram ele no nome dele lá. Ele pegou empréstimo e tudo. Você viu como é que ele assina tudo sem... Pois é. Porque a pessoa que tiver maldade, lógico que a gente não tem. Vai fazer de má fé. Vai de má fé. Então, pra te explicar melhor. Se a casa de alguma coisa, você optou por cremação. Quem? Porque assim, Vila Formosa tá lotada. Não tem mais bagaço. O que a gente faz? A gente queima a lotada. Chegou a hora, meu amigo. Chegou a hora. Vai tirar toda a roupa agora, Lárcio? Eita, meu Deus do céu. Ó, aqui tem as barras pra apoiar, tá bom? A parte de cima eu já vou ajudar o senhor aqui pra ficar mais fácil. E depois eu saio, fico na porta e o senhor tira a parte de baixo, tá bom? Tá bom. Fico colocando numa furada? É nada. Você vai sair bem melhor agora. Parar de lacrimejar esse olho aí. Aí, pronto. Prontinho. O que que tá acontecendo aqui então? O que que tá fazendo com o meu amigo, Jana? Eu estou fazendo a admissão dele. Então, no momento da admissão, a gente pede pra ele se paramentar. Certo. Coloca os eletrodos pra ele ser monitorado pelo anestesista na hora da sedação. Olha que legal. Começamos a verificar a pressão arterial dele. Como é que tá a pressão dele? Nós vamos ver que tá medindo ainda. Ah, tá. Tá indo ali, ó. Tá em andamento, Celar. Tá um pouquinho alta. Eita, Celar. 18 por 8. Por 8 é isso? Isso mesmo. Mas como ele é hipertenso e não tomou remédio hoje, tudo bem. Tá dentro do padrão. A gente só notifica o anestesista e ele já faz uma medicaçãozinha com a sedação e ele é monitorado lá dentro o tempo todo. Entendi. Pra ver como que tá essa pressão. Normalmente quem é hipertenso fica sempre um pouquinho mais elevada na hora da cirurgia. Certo. Às vezes por ansiedade também. Isso que você tá fazendo é uma triagem? É isso? É uma triagem. Uma triagem. Essas informações vai pro enfermeiro, então. Pro enfermeiro não. Desculpa, pro anestesista, né? E pro cirurgião. Entendi. Tá de lá, a gente não tem veia não, gente. Pra achar a veia dele é uma hora e meia. Demora mais pra achar a veia do que pra fazer a cirurgia. Eu acho que é. O que que acontece, cara? É que você não bebe água, né? Eu não sou de chegar muito em água. Tem que beber água, cara, pra tratar essas veia aí. Pra achar, qualquer coisa vai ser anestesia mesmo. Não vai ser eu que vou sentir dor? Oxi. Oxi. Nem eu que vou sentir dor, né? Se é você, então pra mim pode ser sem anestesia. Não? Então tem que achar essa veia. Consegue ficar assim pra mim? Você não aguenta não, cara? Tem que ser macho. É, mas eu não tenho que ser anestesia. Ela marca ali. Aí. E a gente arruma aqui direitinho, tá bom? Tudo que você queria, né? Deitar e dormir. É. Primeira feijoada. Primeira feijoada. Não, feijoada é depois. Se você se comportar. Bem mais um pouquinho, mais um pouquinho. Fica bem aqui na pontinha pra mim. Isso. Aí, garotão. Pronto. Só relaxar aí, tá bom? Como é que tá o olho dele, doutora? Explica pra nós aí. Então, ele tem o que a gente chama de ectrópio, né? Que a pálpebra dele do lado direito é mal posicionada. Veja que aqui do lado esquerdo ela vem certinha. Certinha. E do lado direito ela vai pra fora. Ela é flácido. Por que que isso acontece? Acontece com a idade. A idade mesmo? É a principal causa. Nossa. Tem outras causas também, mas a principal é a idade. Então na cirurgia a gente faz um cortezinho aqui nessa região, tá? Faz um corte aqui e aqui. Eu desconstruo essa região lateral da pálpebra, tá? Faço um corte, pego essa pálpebra e fixo ela aqui nesse osso do rebordo orbitário, tá? E aí reconstruo essa região lateral e dou ponto de pele que vem daqui até aqui. Ele não vai ficar parecendo japonês não, né? Vai um pouquinho. Isso, né? Isso vai virar japonês. Vai. Depois volta. Ah, então tá bom. Depois volta ao normal. Inspirando, cara. Vai ficar topo. Chegou o seu momento de brilhar, vai lá. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Tchau, Lars. Deus te leve. Tchau. Fica com Deus. Já? Você demorou mais pra tirar sangue do que pra fazer a cirurgia? Você demorou mais pra tirar sangue do que pra fazer a cirurgia? Pra tirar sangue não? Pra colocar lá o soro? Cadê o soro? Tira aí pra eu ver. Caraca, foi rapidão, senhor Laércio. Não dá nem pra ver. Tá parecendo um japonêsinho. Tá parecendo um japonêsinho. Mas tem leão de mexer aí. É rapidinho, tá vendo? E você tava morrendo de medo, hein, seu medroso? Tava mesmo. Agora eu tô bem. Eu falei que eu tinha te trazido um dos melhores. Eu falei pra você que os caras eram bons. Agora eu tô novo. Agora você vai parar de lacrimejar. É, tá bom. Bom demais, né? Deus abençoe o povo aqui no Cão de Palma, o processo. Por isso que ele tem bem tocado e ele já tá... Se sentiu bem aqui no Miran? Se senti bem. É isso que importa. E agora é vida nova. Agora é vida nova. Aí o homem tá até andando melhor, olha lá. Anda aí, Silas, anda aí pra eu ver. Anda aí pra eu ver. Olha aí, tá andando até melhor. Olha lá, Marcos. Tá pronto já. Seu Marcos. Ele demorou mais pra tirar o... Colocar o soro aqui pra... Mas tudo bem. Tudo bem. Do que pra fazer. Olha aí. Sensacional, hein? É. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês pelo que vocês quiserem, tá bom? Tá feliz? A gente feliz e tô contente pelo tratamento de vocês. Foi recorde essa cirurgia aí. 20 minutinhos só. Foi o tempo de eu tomar um café, voltei e tava pronto. Foi até... Até... Eles fizeram até o impossível. Foi umas pessoas que me atenderam em tudo. E até na visão. Tá vendo só? Aí, Marcos. Se precisar entrar na faca também, já sabe. Nesse ainda é. Tem uma coisa. Esse aqui é um pouquinho meio embasado. Mas esse aqui ficou limpinho. Ficou limpinho? É. Aí, ó. Tá vendo? Só a cirurgia. Não tá mais atrapalhando. Não tá mais atrapalhando? Não. Aí, resultado na hora, amigo. Tá bom. Que a pessoa já sai vivendo de novo, irmão. Hoje, amanhã já tô melhor. É isso aí. Já tá melhor. Vamos pra casa? Vamos. Bora, então. Eu tô fraco porque agora eu vou comer feijão. Vai comer feijoada, né? Vou comer feijoada. Agora sim. E aí, Solárcio? Saímos aqui da cirurgia, termino pra casa. Qual que é a sua sensação depois do pós-operado assim? Tô contente, tô alegre, mas eu não sei a alegria. Eu não sei como preencher essa minha alegria que tá tão feliz, tão feliz, que só Deus sabe. Abençoa todos, todos que me socorreram nessa crise. Meu Deus do céu. Só a educação e o tratamento que me deram, valeu pro resto da minha vida. Você gostou do tratamento do pessoal do Mira? Demais, demais, demais. Você tá emocionado? Eu nunca vi o senhor assim tão feliz e radiante assim, não? Tô contente mesmo. A minha visão voltou. Eu já não sou mais aquele que eu era, que nem devido. Agora não. Agora você tá vendo 100%. Depois da cirurgia melhorou ainda mais? 100%. Meu Deus do céu, que legal. Graças a Deus. Agradeço a Deus, a doutora e os enfermeiros, todo mundo. Os enfermeiros e tudo. Isso, porque nem passou o efeito direito. Nem passou ainda, o olho tá inchado. Imagina quando passar o efeito do olho inchado, tudo, você vai ficar 100%. Principalmente, você Alex, que é um filho meu, passou mais do que é um filho meu, porque eu vou te falar, você é sensacional. Mudou sua vida? Mudou a minha vida por completo. Seu Marcos também é um grande amigo. Já fico feliz demais. Eu vou falar, eu não sei como agradecer a vocês, a não ser Deus. Tô muito feliz e contente. Hoje eu tô chorando de alegria. Tá chorando de alegria, meu Deus? Parabéns, meu amigo. A gente quer te ver assim, chorando de alegria. É de alegria. E de assustado, às vezes, quando a gente brinca com você também. Foda. O importante agora é isso, meu amigo. Vida nova. Você vai andar tranquilo, sozinho, sem depender de ninguém. Vai poder ir no mercado. É o que eu quero. Sua qualidade de vida de volta, restaurada. É o que eu quero. Graças a Deus, hein? Eu tô contente, porque a minha vida tomou tudo normal. Aí é só alegria. Agora, então, a gente já tem um churrasqueiro pra ficar tomando conta do churrasco. Nós vamos comer o churrasco. Isso aí que vai ficar na grelha, porque agora você enxerga? Agora eu enxergo. Mas acontece que eu não sei trabalhar em churrasqueiro. Não, eu te ensino. Tá aqui, eu tenho um chefe aqui pra te ensinar. Pelo menos o bolo não vai queimar. O bolo não vai queimar mais. O bolo vai sair até a hora que você esquecer. Graças a Deus. Coisa que nunca esperava de ter na minha vida. Hoje eu tenho a minha visão de volta. E o meu tratamento. Pelo meu querido filho, Alex. Obrigado. Você falou que é o seu dia mais feliz da sua vida. É isso. É o dia mais feliz que eu tô me sentindo hoje. Da sua vida. Da minha vida. Radiante você tá. É. Gente. Eu não sei o que fazer. O que é a importância de uma visão na vida da pessoa, né, Marcal? Demais, demais. Oh, meu Deus. Olha só. Hoje eu choro de alegria. Porque eu nunca esperava de estar tão feliz como eu tô. Mais feliz. Que legal, cara. Porque o dia que eu te conheci você tava tão triste, chorando, com medo de ser despejado, de morar na rua. E agora ver você chorando de felicidade radiante. Não tem preço. E o povo que colaboraram comigo, eu só tenho que pedir adeus a todos. A todos vocês. Olha os luzes aí, eu sempre marcando o nosso caminho. Sim. Tá vendo? Nada por acaso. Todos que vocês fizeram por mim, eu tô feliz. Tenho mais a agradecer de coração. Todo mundo que doa, que curte, que compartilha os vídeos. Tô agradecendo mesmo, mas de coração. Graças a Deus. Ó, você está aqui, ó. Com o óculos bonitinho, enxergando de novo. Aquele nosso outro amigo ali é o senhor Eduardo. Olha lá. Ele tá todo dia. Quase nada. Eu também vou levar ele na mesma doutora. Ele é quase da doutora, da grossura de um dedo. Vou levar na mesma doutora que cuidou de você, né? Você recomendou? E pode ir. Vai cuidar da vida dele. E ele não falta um dia. Ele tá todo dia ali, ó. Pedindo trocadinho. Olha lá. Tá ali, ó. No cantinho dele lá, ó. É. Missão tá terminando aqui. E aí? Quase em casa, hein? O que você quer comprar? Eu vou comprar o sabão e o pão. Os pãozinhos pra comer? É. Tá, vamos lá comprar então aqui na vendinha. Agora é assim, né, Marcos? Não dá mais dinheiro na mão, né? Quer alguma coisa, a gente compra. Isso, melhor. Porque senão vem... Ó, os gatos andam passando por lá. Cheio. Tá cheio por aí. E você viu que a gente tava brincando lá, mas você vê como que ele é inocente. Tipo, ele ensina qualquer coisa. É. Não lê. Ele não tem essa maneira. Não tem. Se a gente fosse pessoa errada... Não consegue ler direito. Imagina se a gente fosse pessoa errada, querendo aproveitar dele. Faz um contrato aí, pega empréstimo. Não, não fazia. Passa ele pra trás. Exatamente. Tem que ficar de olho nele. Até mudou a postura do homem pra andar, né? Tá andando bem melhor, né? Tá se virando bem agora. Ele tinha que fazer uns exercícios pra perna, uma fisioterapia. O que eu fiz agora é fortalecer as pernas. As pernas, porque a visão tá boa. Enfim, lar doce lar, hein, meu amigo? É. Chegamos. Como é que tá a casa do homem? Deixa eu ver. Você tá tudo no lugar. Ah, fogãozinho, geladeira. Tá tudo no lugar. Aqui o nosso micro-ondas. Aí sim, guarda-roupa. Tudo no lugar. Cadê o liquidificador? Sim. Aqui dentro? Isso é isso aqui. Ah, aqui o liquidificador. Tá organizado certinho. Aí sim, hein? E os pratinhos, botou aqui? Tá tudo. Aí, ó. Pratinho, xícara. A favela venceu, hein? Chegamos aqui no Laércio, aí, Laércio. Ó, os pontinhos aqui. Agora é cuidar. O Marcão vai comprar o Zé Medinho, né, Marcão? Isso. Vai passar lá tudo certinho. É. E aí, é só cuidar, meu amigo. Sete dias já tira e já tá perfeito. Aqui já tem gelo. Já tem gelo aí. Com pressa. Pra fazer com pressa. Cafezinho pra nós tomar, as coisinhas aqui pra ele comer. Meu amigo, gostou da doutora Letícia lá? A Letícia que fez a operação do seu rosto. Você sentiu alguma coisa? Muito amável. Eu não senti a operação nem nada. Quando você foi ver, já foi. Já era. Foi o tempo de eu tomar um café, cara. Foi muito rápido. É, tá bom demais. Agora vou tomar um café agora aqui também. É, agora vou tomar outro café aqui. É. Obrigado, Celso. Tô feliz em te ver feliz. Você falar que é o melhor momento da sua vida, não tem preço pra mim. Fico feliz de ter mudado a sua vida pra melhor. É verdade. E peço que Deus te abençoe, você. Você não é um amigo meu. Você é um filho pra mim. Que caiu do céu. Você me deu a vida novamente. Porque eu tava bastante despejado, tava bastante na rua. Eu tava no desespero. E você me tirou do desespero. É bom te ver feliz assim. Eu fico muito feliz de verdade por você. Obrigado à doutora Letícia que cuidou de você, fez a operação. À doutora Priscila que deu o diagnóstico lá, né? Passou o pessoal do olhar certo e também do Mira que te operou. Então, super equipe. Super equipe maravilhosa. Parabéns a todos vocês. Não é não, Larson? Todos me trataram bem. É isso aí. Eu peço que Deus abençoe eles, todos que me socorreram. Exatamente. Um abraço, meu amigo. E outro pra vocês e pra todos. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tomar café.